Cheguei em casa, onde está o meu pequeno? Eu vou te encontrar, você se esconde pra eu procurar Atrás da porta eu vou te achar e te abraçar No corredor eu chuto a bola, que bagunça boa, não vou reclamar Tudo mudou da noite pro dia, você chegou trazendo alegria Trazendo folia pro meu dia a dia É só alegria E vem me dar um beijo, santa risada gostosa E puxa o meu cabelo, te amo meu pequeno E vem me dar um beijo, santa risada gostosa E puxa o meu cabelo, te amo meu pequeno No corredor eu chuto a bola, que bagunça boa, não vou reclamar Tudo mudou da noite pro dia, você chegou trazendo alegria Trazendo folia Trazendo folia Pro meu dia a dia É só alegria É só alegria É só alegria E vem me dar um beijo, santa risada gostosa E puxa o meu cabelo, te amo meu pequeno Vem me dar um beijo Vem me dar um beijo, santa risada gostosa E puxa o meu cabelo, te amo meu pequeno Bohum E o meu cabelo Ó ai Mas não dá um beijo Menina Mas não dá um beijo É igual É igual Obrigado.